E agora não temos, a nossa independência já chegou Já somos de cidade bonita e que Deus abençoou E Américo fez puxo, aqui ele chegou Foi a praia da rama que ele batizou Aí fomos crescendo e a fama se espalhou E a região dos macos foi aqui que começou E agora não temos, a nossa independência já chegou Já somos de cidade bonita e que Deus abençoou Agora trabalhemos, é o nosso dever Nesta linda cidade, aqui quero viver E que seus habitantes, respeitem este lugar É onde a lua cheia, parei um pé no mar E agora não temos, a nossa independência já chegou Já somos de cidade bonita e que Deus abençoou E agora não temos, a nossa independência já chegou Já somos de cidade bonita e que Deus abençoou E agora não temos, a nossa independência já chegou Já somos de cidade bonita e que Deus abençoou Já somos de cidade bonita e que Deus abençoou E agora não temos, a nossa independência já chegou Legenda por Sônia Ruberti